Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Estamos aqui mais uma vez com tudo junto e misturado com Tatiana e Rodrigo. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Tatiana. Então, galera, para quem não sabe, amanhã, dia 29 de janeiro, é aniversário dessa princesa, essa rainha, que conquistou meu coração com esse sorriso, essa beleza. Mas, gente, tem um segredo. Essa beleza não é por acaso, não. Isso aí é manutenção. É manutenção, é salão, é manicure, pedicure, cabelo, sobrancelha, é um negócio assim, eu não entendo. Cílios. Cílios. Esse trem aí, eyelash, é o eyelash. E é o salão da Nina Mendels. Ela é uma excelente profissional e é lá que ela escolheu para ir hoje. Passar o meu dia de princesa. O dia de princesa. Tá preparado, meu amor? Ai, muito! Muito excited. Então vamos lá. Estamos aqui hoje no Essential Beauty Salon, que está localizado na 360 Merrimack Street, em Lowell, Massachusetts. Estamos aqui porque o dia dos namorados está chegando. E, galera, vocês têm que preparar o bolso aí para levar suas esposas, suas namoradas, para fazer um dia de princesa nesse salão. o serviço deles, o trabalho é muito bom, excelente, super profissional. E vocês não vão se arrepender. Vamos lá? Olá! Sejam bem-vindos no Essential Salon. Obrigada! Ai, que bom que vocês vieram. Entrou, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo. Gente, esse é a Nina Mendels. Gente, estamos aqui hoje com a Nina Mendels. E ela vai falar um pouquinho o que nós vamos fazer hoje aqui no salão. Fala, Nina. Queridos, estamos abrindo um pacote de Valentine's Day. E com muito prazer, Tati Montemor, Rodrigo Montemor, vai estar tendo o dia de Valentine's Day. Com tudo, tudo, tudo que eles merecem. Massagem, manicure, pedicure, cabelo, hidratação profunda. E aquelas unhas maravilhosas. Cabelo? E pro Rodrigo? E pro Rodrigo? Aquelas unhas maravilhosas. Pro Rodrigo, acho que o lustre. O lustre. Perfeito. Então, a eles, tudo e tudo. Com muito amor do Essential Salon. Isso, pá. Gente, chegamos agora na hora da nossa massagem. Vamos conferir? Vem cá. Gente, olha aqui. Essa é a healing. Tudo bom, pessoal? Olha, Hilio, o que vai acontecer aqui? Então, hoje nós vamos fazer um copos massagem, né? E nós vamos usar os olhos essenciais, tá? Que é pra eles saírem daqui very lifted up. Porque a gente colocou o Leng Leng, que ele é afrodisíaco. Tá? E já, em todos os processos, nós vamos estar mexendo com isso. Que é pra vocês dois, né? E pra ti, que tá chegando o teu dia. Então, vocês enjoy esse dia. Só pra vocês. Ai, obrigada. De nada. De nada. Galerinha, acabamos de fazer uma massagem aqui agora deliciosa. Top, top, top. Olha, eu tô aqui, ó. Tô toda marcada aqui. Até parece que eu acabei de acordar. Mas, olha, é excelente. Eu já acordei com a barba. A barba, a barba. Eu acho que eu também babei. Foi muito bom. Agora, olha, um lanchinho aqui pra gente. Esse daqui é um pacote que depois ela vai te falar com detalhe, tá, gente? O pacote do Valentine's Day. Fica aí, ligadinho. 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 é muito bonito é muito bonito olha, olha olha, olha olha, olha não você não está você deve fazer melhor assim? é, você está aqui, e pode fazer você roda e assim como você é assim vamos fazer mais um só é verdade e aí e aí no crânio para remover a pele muerta e exceso de De aceites e produtos que se han ido depositando no cabelo e cuero cabelludo. Depois do massagem, eu vou colocar por 10 minutos debaixo da secadora. Para que o produto penetre mais no cabelo e no cabelo. Música Gente, essa é a Sara, uma dominicana. E aí, Sara? Olá, como estás? Bem, e você? Bem, graças. Conta-me, como estás sentindo até agora com o que estamos fazendo contigo hoje? Os procedimentos e o tratamento com o seu massagem? Sim, excelente. Amei a massagem, amei a massagem do meu cabelo. Gente, aqui está tão leve que parece que eu vou dormir. Está muito gostoso. Muito, muito obrigada. De nada. Música O seguinte e último passo para completar o tratamento de desintoxicación é o leaving ou terminación. Música Se lo van a aplicar depois de haber aclarado o tratamento de mol, arcilla, não te dicen arcilla. Se lo van a aplicar para deixá-lo no cabelo. Música 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 E aí galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui ó, finalizamos o nosso procedimento que a gente fez hoje. Música 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 E aquela make Só pra realçar o que nós temos de melhor Gente, fica aí, ó Tudo junto e misturado com Tatiana e Rodrigo Fica ligadinha, deixa o seu comento abaixo E vou deixar o número de telefone O endereço Toda a informação pra vocês Entrarem em contato e marcar o seu spa day Para o Valentine's Day Galerinha, estamos aqui com a Ana A filha da Nina do salão Você quer falar alguma coisa? Tudo junto e misturado Conta a Cione e Rodrigo